Foram enterradas no fim da manhã de hoje a avó e a neta assassinadas na área rural de Caratinga. O corpo de Maria, aparecida de Souza Silva, de 44 anos, foi sepultado na cidade de Santa Rita de Minas. A menina Ágata Helen Silva Gomes, de 6, em Caratinga mesmo. As duas foram encontradas mortas em uma área de mata no distrito de Santa Luzia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito da ação criminosa, que é filho da mulher e também pai da criança, está preso. Nesta foto, você vê Maria, aparecida de Souza Silva, de 44 anos, e a neta dela, Ágata Helen Silva Gomes, de apenas 6. As duas foram assassinadas com requintes de crueldade. O crime foi registrado nesta casa, que fica entre a Serra da Embratel e o distrito de Santa Luzia, na zona rural de Caratinga. O corpo de Maria, aparecida, foi encontrado por familiares na manhã desta quarta-feira. Ela estava enrolada em um cobertor e tinha ferimentos na cabeça. Segundo a Polícia Militar, possivelmente causados por um pedaço de madeira. Já a criança foi localizada quase sete horas depois. O corpo dela estava em uma lavoura, a aproximadamente 20 metros do local onde estava a avó. Consta no registro policial que a menina foi morta, provavelmente por asfixia. No local também foi apreendido um pedaço de madeira com vestígios de sangue. Diante dessa situação, a PM e a Polícia Civil realizaram apurações no local do fato e chegou a informação de autoria do filho da vítima. A equipe da Polícia Civil deslocou com o autor até a residência e no local ele apresentou lá onde se encontrava a criança, que estava morta também. A perícia realizou os trabalhos de ofício também e foi constatado que essa criança foi morta aparentemente por asfixia. O principal suspeito dos homicídios é o próprio filho da mulher mais velha e pai da criança. Ele tem 24 anos de idade. O cenário encontrado pelos policiais indica que o crime aconteceu na cozinha, já que havia marcas de sangue no chão e no armário. Em seguida, os vestígios apontam que o suspeito teria arrastado a mãe dele até a varanda e depois a área de mata, onde tentou esconder o corpo da vítima. A filha dele pode ter presenciado toda a ação. Aparentemente, a mãe dele, a senhora de 44 anos, ela foi golpeada dentro de casa. Havia uma poça de sangue, há marcas de sangue pela casa. Há sinais de arrastamento, que foi para onde ele levou esse corpo para o meio do mato. Se fosse para deduzir uma dinâmica criminosa, após ele golpear essa senhora, a criança viu e ele foi e golpeou a menina também. Aparentemente, deve ter pegado e asfixiado. Não sei o modus operandi, mas tudo leva aqui que foi isso. E aí, depois, ele foi e levou a menina também para o mato, para esconder o cadáver. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou encobrir o crime de maneira que a ausência da mãe não fosse sentida. O homem enviou uma mensagem ao encarregado da fazenda em que ele e a mãe trabalhavam dizendo que os dois não iriam colher o café, pois estavam passando mal. O delegado responsável pelo caso conta que o investigado é uma pessoa fria e não demonstrou arrependimento. Inclusive, estava com semblante estranho e gaguejando. No terreno da casa, foram encontrados pinos de pasta base de cocaína. De imediato, ele, muito frio, negou qualquer envolvimento no ar. Caiu em contradição diversas vezes. Não esboçou nenhum tipo de remorso ou comoção pela morte da mãe e falava que não sabia onde a filha estava. Então, durante as entrevistas, caindo em contradição, a gente já tinha uma convicção de que ele estava envolvido no crime, devido às suas atitudes. Nós fomos juntando as peças junto com a equipe. Foi um interrogatório muito longo. Na realidade, essa entrevista preliminar que a gente faz, né? E, por fim, ele aparentemente até parece que está ainda sob o uso de alucinógeno. Ele é usuário de drogas, tá? As testemunhas lá falam que ele é usuário de drogas. No terreiro da casa, foi encontrado pinos de cocaína. A motivação da ação criminosa ainda é um mistério para a polícia civil. As investigações continuam. E, por fim, ele é um mistério para a polícia civil.